O perfeito da moradia, da educação, da saúde, ele que vai trazer, ele que anda lado a lado, do Eduardo Neto, do Neira, ele que sofreu na renovação, ele que está ao lado do lado do povo, vai trazer sua mensagem, eu quero receber ele com a salva de palmas, bola, 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 meu perfeito Luiz! Obrigado, 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 em nome da minha mãe, da minha sogra, da minha outra mãe, Mariluz, quero saudar todas as mulheres, mais uma vez, a satisfação de estar aqui com vocês, agradecer a Deus, mas uma noite, uma noite, depois de um dia de muito trabalho e articulações políticas, para poder a gente analisar o que falar, depois da ruma de perdeira que escutei a outra noite. Porque, como se fala de respeito, com respeito ao povo, a gente tem que prestar atenção no que a gente leva ao povo. Porque precisa, eu votei em Rogério Maril, mas eu não chamei o senador para pagar não, porque ele não vota aqui não, quem vota na gente é você, quem vota em você é Adelaide Neto, e vai ver que é você, esse povo de algo do homem, que acredita no trabalho de Nixon, que acreditou que tudo que falamos lá no passado, estamos cumprindo, porque vem, com todo respeito, autoridade, excelência senador, com a história de escritura de saia, senador, eu gosto de mulher dele, é verdade. Pelo amor de Deus, o senhor precisa do Daniel Rodrigues, e vir a olhar as obras que nem te entregou esse povo. Porque é fato, é real, não existe aqui Mac Rios, como em vocês souberam. Será que vocês não estão vendo 470 carros em prédio? Com mais 40 eu vou entregar. Até dezembro em prédio com mais 40, não é pecado eu falar que não vou trabalhar com a recente. Então, senador, o senhor venha na alta do Rodrigues mais vezes, porque a raivinha do senhor, é do senhor que instigou para apoiar o senhor lá no futuro. E eu já disse, eu não apoio ninguém no futuro, porque eu sou do presente, e hoje eu estou com várias pessoas. E lembra que o senhor mandou a alta do Rodrigues? Eu prestei conta com muita responsabilidade, senador. Então o senhor não veio brincar, porque eu não gosto de brincadeira, e esse é o tamanho só que custa você dele. Vamos se falar com responsabilidade. Vamos se falar que a gente está levando a mensagem ao povo a vocês. Vocês até uma hora dessa aqui, depois de uma caminhada, querendo ouvir. A alta do Rodrigues vai continuar no rumo certo. A alta do Rodrigues vai continuar soltando que estamos aí. Todas as ruas da cidade. O prefeito que mais pavimentou em Pará é pílula, e mais desasfalto dessa cidade, tem que falar, como a Belar nos citou, uma ex-faz cultura prefeita. Tem que falar de assistência social. Meu amigo, eu nem falo muito em assistência social, porque eu não gosto muito de estar alegando o que a gente faz. Mas será que a cidadã sumiu, só apareceu agora, por quê? Quer questionar uma gestão que está aí fazendo o bem, está na casa de vocês, está na rua, e eu respeito a todos que não concordam com o nosso projeto e estão lá contra nós. São disputa política e democracia. Mas sabe a raiva que estão de mim? Porque eu não estou no parântico deles. Diz-se o nosso jeito, tem um lojo da cara dele. Isso, Maria, que mal é o fim, Jesus. Cada um que você me beijar, diz, eu quero ir ao melhor do mundo. Isso me beija às vezes. Cada vez mais, com vontade de trabalhar, para poder entender o que é a política. A política, ela une, ela cria inimigos, mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, o respeito é acima de tudo e continuo respeitando você, se dá pra mim, porque o que eu fiz e faço é respeitar todo o que eu procuro a fazer o bem, porque eu, assim, com isso, eu sou filho dessa lembrança que viva. Léo Barat, que honrado a seu nome. Sou neto, vai ver luz. Neto, vai ver mulher. Pessoas de índole. Pura. Então, cidadãos, eu não acredito em covardia. Eu acredito que meu povo vai ser recíproco comigo, vai ser recíproco condenado, com todos aqui esses vereadores. Porque enquanto eles falam que não fizemos nada, é querer ser recíproco. Porque aqui tem um currículo assim, que eu vou falar. Olha todos os nossos vereadores, olha nossos vereadores, e olha a história de cada um. Nós temos aqui vários candidatos a vereador, e eu acredito que vocês vão dar a vitória maioria aos nossos vereadores. Porque aqui tem proposta e tem serviço prestado. Pois, meus amigos, fica meu pedido público a vocês. Vamos esquecer. Guerra. Vamos trabalhar com a paz e respeitar o projeto político de cada um. Mas que o nosso é melhor e está bem certo. Então, vocês, com os seus amigos, que ainda estão em dúvida, e fica, isso não é você. Se fosse você, amigo, eu digo a vocês, e faça a política. Política não pode ser só um. Isso é... é rota-pide. Então, se você, amigo, que quer que isso continue na política, pode ser melhor do método, vai até a corte. E venha, com isso, junto, assumir os concomícios. E dizer, vai sim, dar um bom governo junto com a área. Porque vamos sim, ajudar, ajudar dentro do possível. Não se detendo em gestão de ninguém, mas aconselhando e vendo o que pode ser feito, e alto no Publix, acima de todos nós que estamos aqui. E traz com nós todos. Muito obrigado.